E aí clã, Sheldon aqui de novo, hoje a gente tá voltando com Guacamere 2, Metroidvania sensacional, inspirado aí nos luteadores mascarados no México, e vamos jogar mais um pedacinho hoje, hein? Tudo bem, no último episódio a gente adquiriu mais algumas habilidades, e começou a ir em direção aí ao Templo de Obsidiana. A intenção do vídeo de hoje é exatamente chegar lá, que fica... Poxa, fica longe, viu? Fica longe daqui. Isso aqui é pra cá. Vamos fazer só isso hoje. No último vídeo a gente adquiriu essa habilidade de mudar de... mudar de dimensões, né? Isso é... é bom, mas também é ruim, viu? Não é muito fácil não lidar com as dimensões. Beleza. A gente deu mal aqui, hein? Podia ter matado ele, não é nem matado não. Tenho certeza que é uma área de lucha? Não? Olha só, erramos feio, hein? Não, não por muito, não por tanto. A gente já pegou as manhas, a gente está usando mais os arremessos. Facilita bem o jogo. Vou ter o inimigo também no ar, é muito bom. A gente vai virar uma galinha pra passar. A galinha também muda de... De dimensão, né, digamos assim. Feito! O que que será que aqui está com cara daqueles templos de galinha, viu? Não, acho que acabou. Acabou-se a área. Ixi, olha só que beleza. Tenso, né? Mas já vai se acostumando, com a questão de mudar de dimensão. Olha só que complicado. Vou pegar o grandão primeiro. Desce. Tomamos. Uma pancada. 81 hits, hein? A gente fez um bom combo. Toma ferro! Tranquilo. Como ousa. Está bem que não tem muito impacto. Não achei nem ruim, viu? O que aconteceu? E vamos indo, vamos indo. Tem muito chão pela frente. Que a gente ainda não tem o skill pra quebrar as paredes amarelas. Que beleza. Começou um leve desacerto. Vamos só ir embora. Deixa eles falando sozinhos. Pegamos aí mais um fragmento de coração. É fundamental pegar esses fragmentos. Vamos tentar abrir aqui. Um soco. Tem que se acostumar em alternar, tem os inimigos, vamos ver o que eles vão falar. Certo, vamos entrar no joguinho do salvador por enquanto, mas não esqueçamos que roubaram o ovo dourado. É o objetivo aqui, não seremos guardas por muito tempo, juro por essa jaula que antes me aprisionava que não falharei nessa minha missão. Muito menos por esse luteador neurótico, aquele cara poderia chupar uma balinha para o hálito. Às vezes você é bonzinho demais, cactuardo. Enfim, vou me infiltrar pelo banheiro dourado para deixar você entrar. Parece que a gente não sabe ler, mas, com licença, não dá para ver que estamos tramando água. Parece que a gente não sabe ler, mas na verdade mesmo, a gente não enxerga muito bem sem os óculos. Para não falar nada, não estou enxergando nem nada. A gente ainda não pegou a habilidade de escalar as paredes. A gente ainda está sem fôlego, tem que recuperar. Também não pegamos as skills verdes. Precisa ter pressa para fazer as áreas. Enquanto menos pressa, melhor funciona esse jogo, viu? Olha que beleza. Foi bem. Ali também a gente não tem como ir ainda. Essa skill verde, ela é... De cima para baixo. A gente até postou aí que zeramos o jogo. Tomamos. Tomamos. Tomamos de novo. Bem alucinante mesmo. Outra área de lucha. De outras dimensões. Sempre que usou o W para arremesso você meio que fica intangível, então está mais fácil de lidar aí. O tamanho desse. Tomamos. O dano é imenso. Tomamos. Tomou. O dano é imenso. Tomou. Tomou. Olha só o que temos aqui. Um templo de galinha. Claro. As que eu odio... Essas paredes roxas que quicam a gente teve aí no ultimo vídeo. Mais um templo de ouro de galinha. Descer foi fácil, quero ver eu subir depois. Quase tomando. Corre não, corre não. Tomou. Ainda bem que é só isso, porque eu não estava enxergando nada. Foi. Calma, calma, tenha paciência. Aqui é outra área. Está tudo certo, acho que a gente já chegou aí onde tinha que chegar. É muito bonito os templos de galinha, é bem dourado. Vou pular aqui. Ué! Ah, é verdade. A gente não tem essa habilidade ainda. Puxa, olha isso. E agora, hein? Nossa, tem que voltar tudo. Um pouco complicado. Um pouco complicado. Um pouco complicado. Deu tudo certo no final. E depois de dar o disparo depois eu sempre penso por que não dar outro. Olha só que beleza. Bom, adivinha, você pode. Não fique triste, eu também não me dei conta no começo. Muito bem, disparo, galinha e nasce o duplo. Que beleza. Agora ó, a vida fica muito mais fácil. Acho que a gente precisa descansar, né? Precisa descansar. Muito bem. Eita, disparo, galinha e nasce o duplo. Beleza. O que temos aqui? Moedas. É melhor do que nada, né? Isso aqui parece difícil. Conseguimos! Oh! Que tristeza. Feito! Nossa, isso! Feito! É tenso, viu? É tenso pra caramba. Esse aqui não foi tão complicado quanto eu imaginei. A música deixa tudo pior. Feito! E outro desafio, de galinha. Tomou? Rapaz! Eu queria muito saber o que está acontecendo. O desafio não foi lá a muita altura, mas beleza. Descansa um pouquinho. A gente subiu bem. Mas acho que ainda tem chão. Feito! Olha só o que temos aqui, um monte de coisas. Fazer uma mascarita de estamina. Fazer uma mascarita de estamina. Será que eu não preciso de nada? Vamos ver como é que está. Onde que temos que ir? Nossa! Ainda está longe, hein? Se eu queria chegar lá hoje, viu? Tem um TIC aqui. Não, não quero teleportar não. Estou brincando. Esses TIC servem para... Como é que diz? Teleportar. Vamos! A música muda completamente conforme você muda de dimensão, viu? Isso é interessante. O SPV não está tão longe assim, não. Lucha! Tomando... Tomando. É só para apresentar um inimigo novo. É só correr. Salvou. Pode ter uma passagem para galinha, mas a gente vai deixar para depois. Tem muito que se explorar, mas a gente precisa das skills corretas. É ruim porque tem a impressão que a gente volta às vezes. Não é legal. Conseguimos mais habilidade. É ruim. Já é hora de você chegar aqui. Estou esperando há muito tempo. Acho que estou zoado vocês veem. Pensei que você tinha a próxima estátua. Não, eu peguei a derrubada. Você pegou a cabeça com alguma coisa. Bom, eu não vou a lugar algum. Cara, você é da linha do tempo dos idiotas ou o quê? Você é da linha do tempo dos malvados. Ah é? E se eu for? O que você vai fazer? Chorar para sua mamãezinha? É da linha do tempo dos bullies. Tá bem. Agora a gente finalmente pega a habilidade verde. Que é a esmagada anfibia. São já duas habilidades para hoje. Olha que beleza. Já caí no andar certo. Esse bicho nunca erra. Vamos descer aqui. Tá, por essa eu não esperava. Eu achei que... Eu achei que... Sei lá. Aparentemente a gente está fazendo tudo errado. Como é que eu vou chegar aqui? A gente vai deixar para lá... Aquela questão ali. A gente vai ter que botar aqui uma hora dessa. Vamos descer aqui. Tem uma lútea. É a apresentação desse inimigo de chapéu. Ixi, tomava aí. Aqui é uma nova... Um novo esquema. Aqui é um escudo que a gente tem que acertar... O número de vezes da sombra. O número de vezes da ser que ele também tem que matar um inimigo de que ele vai quedar. A gente vamos... Perfeito! Vientos! E só vai, só vai! Estamos apanhando aí! É tenso pra caramba! Deixa eles! Olha o tamanho daquele ali! Os bichos acabaram se matando! Vamos tentar ignorar ele! Isso! Aproveitar que já está aqui, está tão fácil esse coração! Melhor! O cachito de meu coração! Certeza que é Lucharã! Tomamos! A gente vai descansando um pouquinho! Ixi! Não pode ter que esperar! Tomamos! Tomem! 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 Eu nem esperava! Conseguimos derrotá-lo! Com certa facilidade até... Será que falta muito para o templo? Olha só, agora a complicação. Acho que não falta muito não. Tem aqui um bode. O Ipek, sabia que tinha cheiro de repúrio mofado? Você está uma desgraça. Tivo, meu velho inimigo, acabou de sair da linha do tempo dos perdedores inúteis? É sim, eu tinha ido lá falar com a sua mãe. Vamos pular as formalidades, Tivo. Você sabe o quanto eu adoro essa sua cara feia, mas você já perdeu essa. Aceite esse conselho de amigo, fique fora do meu caminho e você não vai se machucar. Dessa vez é diferente, mesmo que você já tenha morrido vinte e três vezes. Vinte e quatro. Vinte e quatro. Você deveria saber, Salvador está brincando com muito poder. É, eu vou assistir de camarote, meu bem. Não é possível que você não queira nem um pouco ver. O fim do mundo? O começo de uma nova era do Mesh-verso. Você está mais louca do que eu me lembrava. Louca como um bode. Ativo, revista... Mentores inúteis ligou, querem oferecer uma assinatura vitalícia para vocês, por ser inútil demais. Ah é? Bom, a revista do mau gosto ligou. Querem ver se você quer renovar. Ah, ela já não me escuta. Muito bem, depois dessa conversa aí do casal. Vamos ver o que temos para frente. Ali tem uma plaquinha. Templo de Obsidiana. Linha do Tempo das Trevas. A gente só vai falar com o Tic aqui. Que sempre fala do ingrediente secreto da guacamole. E a gente vai encerrar por aqui. A gente chegou onde queria. Demorou um pouquinho mais do que a gente imaginou. A gente pegou o poder da galinha e o pulo duplo. E também pegamos o mergulho de barriga aí. Que a gente acabou nem lendo. Fica assim então pessoal. A gente vai parando por hoje. Deixa o seu like se gostou de mais um episódio de guacamole. Se inscreva no canal. Olha os nossos vídeos. A gente vai fazer esse metroidvania completo. Como fez outros metroidvanias. Dá uma olhada nos nossos vídeos. Se gostou. Se inscreva no canal de novo. Deixa um comentário para a gente. A gente sempre gosta de estar lendo. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva a amizade. Viva a amizade.